Aqui chegamos a mais uma bifurcação, onde ali na frente a estrada vai fazer assim, à direita vai para Cusci Cusci, e está numa altitude de 3.674 metros de altitude. Tem alimentação, hospedagem, comida, eu não sei o que é aquela mulher com traje, mas deve ser algo cultural, o outro de baixo pelo jeito é rio, enfim, internet, então vocês sabem que Cusci Cusci tem toda uma estrutura também assim para ficar tranquilo, digamos assim, né? Cusci Cusci daqui até lá dá em torno de 4 quilômetros, e mais ou menos uns 30 quilômetros para frente está o Chile, estamos bem na costa aqui da Argentina com o Chile. Olha só, Cusci Cusci 5 quilômetros, Pirquitas, aonde nós vamos hoje, 63, Abra Pampa, onde ficamos com a moto quebrada lá, onde tinha as barreiras das pessoas que estavam fazendo greve, né? Está a 131 quilômetros, segue pela Ruta 40 também. Lá vamos nós então para Pirquitas. E aqui encontra mais umas casinhas, mais uns morador. Ah, é costeledo de vaca, ou anda 80 ou anda 20. Olha só que lugar lindo, gente. Vegetação bem verdinha, porém eu acho que não dá para comer isso aí. É como se fosse uns pinheirinhos, mas não deixa ele ser bonito, né? E agora, será que eu vou rápido ou será que eu vou devagar? Vamos assim. Ai, 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 ai. Volta para cá, janela. E ali na frente eu tenho toda a certeza do mundo que é chuva. Olha só. Está branco, meu amigo. Ai, 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 ai. Esses areião aqui eu vou falar para você, cara. Eis a questão, será que nós vamos passar pela chuva ou não? Também não sei, mas nós vamos descobrir junto. Olha ali, meu amigo, quanta água. Olha que bonita a cor aqui dos paredão, ó. Amarelo com vermelho. Que lindo. E aqui vamos passando mais um povoado. E o que vai ser aí para frente eu não sei, mas... Que Deus nos abençoe, pois aí vamos nós. A chuva está ali do... Ai, 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 ai. Cara, essas areias aqui são muito perigoso. Como eu vinha falando, a chuva está aqui, ó. Estamos bem próximos. Aqui vamos passar o rio Barrancas. Porém, eu acho que roubaram o rio. Não está mais aqui. E essa sim é uma paisagem que me enche os olhos. Olha esse morro verde aqui na frente. Lá em cima, não sei se vai aparecer no vídeo, tem uma caverna. Na outra montanha lá. Eu até hoje... Ai... Até eu até hoje não sei se parar um morro, uma montanha, uma ladeira. Para mim é tudo igual. Dá uma olhada só. Que lindo, gente. A Ruta 40 realmente ela é fantástica. Ela tem para todos os gostos. Tem asfalto, tem rípio, tem reta, tem deserto, tem... Nossa Senhora. E ali para cima está chovendo de novo. E nós vamos seguir para cá. Tomara que não faça a volta e pegue a chuva. Eu estou Nutella hoje, eu não quero me moiar não. Eu sei que quando chove vira um frio danado. Ai, areiazinha até firma. E não tem erro. Você andando devagar aqui não tem perigo nenhum. Cada um anda na velocidade que se sente bem. Tem pessoas que gostam de andar rápido, gostam da aventura. Outros já gostam de andar devagar. Para ir apreciando mais. Fazer uma viagem mais segura. Cada um é cada um. Tem uma olhada só. Essa eu tive que parar. O que seria isso, gente? Olha só, como se fosse uma chave de fenda. Meu Deus. Isso aqui é oco, olha só. Olha só. Que coisa diferente. Se vocês souberem o que é, deixem nos comentários, por favor. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem outro bem bonito também. E é uma pequena mancha. Olha só, em cima já é normal. Embaixo dessa cor, assim. Olha só. Vamos chegar mais perto aqui. Dá uma olhada. Que negócio estranho. Olha só. O que seria isso, será? Se vocês souberem, por favor, deixem nos comentários. Olha só. É meio seco. Já vou aproveitar para lavar as mãos. Não sei o que que era aquilo lá. Vai saber, né? Tudo certo. Enchi o nosso coroto hoje cedo. Agora tem bastante água. Vai dois litros e meio aqui dentro. Aí tem mais um pouco aqui, daquela água da torneira lá do povoado. Não sei se é boa ou não. Ainda estou tomando da minha potável. Estou economizando ela. Essa aqui foi comprada. Essa aqui não. Talvez seja boa, por ser das montanhas, né? Mas estou evitando. Em dia, quando eu saio, eu espero que nós podíamos parar e tomar cada dia. Em dia, quando eu saio, eu sempre espero encontrar você, todo mundo e fora do coração. E aí, quando eu saio, eu espero que você, todo mundo e fora do coração. In the evening, when I get home, always hope to find you all alone and out of harm's way. E aí, quando eu saio, eu espero que você, todo mundo e fora do coração. You're everything I ever hope to see. In the morning, when I get up, wish that we could stop... Uma casinha abandonada ali. E olha essa outra aqui. Que interessante. Eu estou parando mostrar tudo para vocês. Nem que nós chegue mais tarde lá. Mas olha só. Que interessante essa casinha aqui. É abandonada também. Bem baixinha. Não sei se era para os animais ou alguma pessoa morava aqui. Mas olha só o tamanhinho. Que doideira, gente. Imagina só viver em um lugar assim como esse. No meio do nada. Do nada, mas também o que é o nada, né? Muitas das vezes, se tiver uma água aqui e uma luz, é melhor do que muito lugar. Na cidade grande, né? Penso eu. A vida aqui é outra. As coisas passam mais devagar. O dia demora mais para passar. Que top, gente. Que experiência legal estar rodando aqui pela 40. Confesso para vocês que estou realizando um grande sonho. Não dá nem para acreditar um negócio desse. Está tendo até relâmpago aqui na direita. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Olha só. E parece que nós vamos escapar de novo da chuva. Está dando boa o dia de hoje. Por enquanto, nada de chuva. Sempre dos lados. Tem um escapando bonito. Olha lá. Vou dar uma adiantada agora, porque eu fiz uns 55% do percurso de hoje. Eu saí às 10 da manhã. E agora são 2 da tarde. Então agora eu vou ter que andar um pouco mais. Aqui dá trabalho para fazer 100 quilômetros por dia gravando. Isso é algo raro de encontrar aqui. E caminhões acima de 25 toneladas tem que passar aqui por baixo. A ponte não aguenta mais que 25 mil quilos. Olha só. Aqui tem até uma ponte, gente. Que top! Rapaz, que experiência legal. Ponte aqui na Ruta 40 é raro de se encontrar. E aqui vamos chegando no povoado de Liviara. Altura 3.939 metros. Tem todos os recursos também dos outros povoados. Hospedagem, comida, enfim. É, e agora sim eu acho que nós vamos pegar a chuva. Pois nós vamos seguir pelo meio das montanhas e ali está chovendo. Vamos seguir, seja o que Deus quiser. E aqui vamos deixando o povoado então. A Ruta 40 passa aqui por fora. Povoado bem pequeno também. Se tiver umas 50 pessoas que moram aí. Vamos que vamos. Estamos chegando a 4 mil metros de altitude. E a popinha até que está se saindo bem. Tomara que continue assim. Dá uma olhada só, gente. Que notícia boa. Eu estava subindo para cima em direção à chuva. Porém, para ir para Nova Perquitas eu vou ter que voltar ali no povoado e pegar a direita. Rapaz, que top, galera. Deu melhor que encomenda de novo, gente. Somente agradecer a Deus. Vamos escapar da chuva. Eu acho, né? Vamos voltar aqui no povoado que está logo aqui em cima e pegar a esquerda. Olha só os caminhões aqui da mina. Molhando a estrada. Por isso que está um tapetão assim. Pensem em uma estrada boa. Não tem poeira, não tem tanta costelinha de vaca. Acredito que a estrada vai ser assim até lá na mina agora. Na mina Perquitas. E nós vamos ficar no povoado que se chama Nueva Perquitas. E aqui é outro povoado chamado Osnário. Povoado bem pequenininho também. Porém, todos os povoados aqui tem cancha. Cancha aqui é campo de futebol. Olha o tamanhão do campo. Imagina, né? Tem que ter um campo porque vai fazer o quê aí no meio do nada? Pelo menos jogar uma bolinha. Algo que não acontecia há muito tempo. A Pop deu 70 km por hora. No painel vai dar 100, ó. Porém, eu lamente. 100 km por hora no painel é 80. Ah, batemos 80 km por hora. Subi uma ladeira e comecei a descer. E dá um olhar aqui, estradão. Rapaz. Bom que vai adiantar um pouco a viagem de hoje. É como eu falei pra vocês, galera. Aqui é difícil fazer render. Ou você tira somente pra andar. E não para pra aproveitar o caminho. Ou não faz muita quilometragem, não. Olha só que estradão. Meu Deus do céu. Vamos aproveitar. Nem que eu pegue aquela chuva pra frente. Tô nem aí se vão me molhar. Vou parar e mostrar pra vocês as belezas da Ruta 40. Vocês merecem. Olha só. Que lindo esse paredão aqui de pedra. E cheio de furinho, galera. Não sei o porquê, mas é cheio de furinho. Vamos deixar pro nosso amigo Sorriso trabalhar pra nós e mostrá-la mais lá de perto, né? Sorriso! Uou! Sai da caixa aí, piá. Vamos trabalhar? Acorda, homem. Vou acordar ele aqui e vou botar ele pra trabalhar pra vocês. Aí vai os caminhões da mina. E aí vai os caminhões da minha mãe. Música Forever young Forever young Forever young Forever and ever always young Traffic jam, those bills are due Will you remember the innocence of youth? Fireworks inside your heart Sunshine still bursting through Every breath from here on out Makes you remember what life is all about Buckle up, enjoy the ride Hold on, it's here and now With a sparkle in your eyes Que alegria galera, que alegria mano Estamos chegando aqui em Nova Perquitas Obrigado meu Deus Aqui estamos nós Nova Perquitas Gratidão pai, gratidão Aqui estamos nós no povoado mais alto da Argentina Ai que alegria Capital de Alestanho Olha ali Que top gente, que top Vamos gravar um pouco do povoado pra vocês Se eu não me engano tem uma igreja aqui que dá pra acampar Vamos descobrir Não sei onde nós vamos passar a noite Mas algum cantinho vai sobrar aí pra nós E a igreja é aqui E a igreja tá aqui Será que vão deixar nós dormir na igreja? Ai obrigado Deus Chegamos Iglesia Católica São José 2001 Aqui estamos nós Como diz nosso velho ditado No final tudo sempre dá certo A igreja tá Aqui atrás dessa casa Do outro lado E nós viemos aqui no Comedor Que é o restaurante né Aqui na Argentina se chama Comedor Da Dona Rosa Tava cerrado Fechado Porém ela vai preparar um almoço pra gente E pedir se tinha ido tomar um banho Ela disse que sim Eu tô dois dias sem tomar banho já Deixou armar a barraca ali do lado Tudo certo Tudo tranquilo Então bora tomar uma ducha E depois matar o que tá nos matando Que alegria comer uma milanesa Com uma tata frita Já estamos de banho tomado Com a mesma roupa Porém de banho tomado E isso é tudo que o viajante precisa Somente agradecer a Deus Aqui está nossa amiga Como te chama? Rosa Dona Rosa Eu cheguei aqui Bati na porta Pedi se você conseguia fazer uma comida para mim E olha só o que a Dona Rosa preparou pra gente Dá uma olhada no tamanho desse prato aqui Eu falei pra Dona Rosa assim Estou com muita hambre Muita hambre Muita hambre Muita hambre Já fico De onde está vindo? Eu vengo de Brasília De Brasília De Brasília Mas por onde vengo agora? Paraguai Aí saí em Argentina burno de La Quiaca Agora vim para cá Para cá Eu tenho... vou até Ushuaia, se Deus quiser. Se vai por... Susque. Isso, Susque. Dona Rosa, você tem hospedagem aqui também? Sim, tenho hospedagem e comida assim. Quando vêm me perguntam comida e se preparam. Então se uma pessoa se hospeda aqui, a senhora faz comida também. No caso por fora, mas tem comida também. Sim. Quanto sai hospedagem aqui? O hospedagem? Quanto sair? Ah, este... a comida? Ah, hospedagem. Ah, hospedagem está dando a 3 mil. 3 mil. Sim. Bueno. 3 mil. Dona Rosa? A água caliente, tem... Tiene todo, né? Tem todo comprado. E na manhã, quando vão, eu dou de recompensa o desayuno. Ah, o desayuno, para quem não sabe, é o café da manhã no Brasil. Sim, o desayunito eu dou assim, senão eu cobro. Ah, sim, está incluído. Sim, incluído. Dona Rosa, então, muito obrigado por ter abrido as portas aí. Tomemos um banho, vamos almoçar. Sim. E depois montar nossa carpa lá fora. Sim. Muito obrigado. De nada. E a hospedagem da dona Rosa está localizada aqui na frente da igreja. Sim. Do outro lado da rua, né? Pois aí, na igreja, eles querem reconcilio, não sei. Sim. Ou se lhe faz frio, pode tocar a porta e... E tem a hospedagem. Sim. Ele vem daquela casa, porque está bem chica a porta. Sim. E, não sei, se lhe conviene, toca a porta e me diz que querem arrumar, e eu le veo no piecita e descansa tranquilo. Sim. Não tem nenhum problema. Vamos ver como vai estar o frio lá fora. Depois, qualquer coisa, nós corremos aqui para a hospedagem da dona Rosa. Muito obrigado. Bom proveito. Obrigado. Agora, bora matar essa pratada aqui. Dê uma olhada no tamanho, gente. Ai, como é bom. Barriga cheia, banho tomado. Já temos um lugar para montar a barraca. Isso é tudo que a gente precisa quando está na estrada. Olha só. Aqui é o restaurante e a hospedagem da dona Rosa. Para vocês se localizarem, caso um dia alguém de vocês venha para cá, para Nuevas Perquitas, é em frente à igreja. Eu já estou falando espanhol. É em frente à igreja. Não tem erro. Do outro lado da rua está o restaurante aqui. Então agora vamos fazer o seguinte. Barriga cheia, temos lugar para acampar. Deixem aqui nos comentários já se vocês adivinham o que nós vamos fazer agora. Enquanto eu vou fazer outro negócio, vocês já deixem no comentário aí o que nós costumamos fazer no final de tarde. Vamos ver se vocês já conhecem nós ou não. Deixem nos comentários aí. E por aqui vamos montar nosso acampamento hoje. Do lado da igreja, que está aqui. Achei esse bequinho, digamos assim. Pensei que ia atacar o vento. Pensei errado. O vento vem tudo daqui. Empoca nesse meio aqui. Mas vamos montar a barraca aqui igual. Porém, eu estava olhando e está cheio de prego galera. Então eu vou juntar um pouco desses pregos. Olha só. Para montar nossa barraca aqui. Já deixaram nos comentários aí para ver o que nós vamos fazer daqui a pouco. Vamos ver se vocês vão acertar. Hehe. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abortamos a missão de acampar aqui Dá uma olhada só na que tá a barraca Enroscada aí na moto Não, 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 quanto sofri aqui nessa barraca Fiquei uma meia hora tentando montar E nada, o vento vem, entorce tudo Tu bota tijolo, não adianta, o vento entorta as varinhas Não tem como cravar as estacas no chão É um chão duro, eu iria ter que calçar com tijolo Então, tentei colocar os litros de água pra dentro Enquanto pegava os tijolos, o vento levava a barraca Ai, que missão Dá uma olhada na carga, galera Na bagunça que virou isso aqui Dentro do baú tá tudo jogado, tudo misturado O saco da barraca tá aqui do lado Rosa, me arruma um quarto Me arruma um quarto, vou ficar na hospedagem Fui tentar montar a carpa, olha só O vento não deixa? Ah, sim, o vento tá por isso Muito vento? Sim A dona Rosa já sabia de tudo, né dona Rosa? Você sabia de tudo Ela disse, se caso não der certo, tu volta aqui Agora vim eu aqui Não, aqui tá tranquilo Aí quando você tá Não, a hora Não tem vento Aí você tá montando a carpa Do nada vem um vento e torce tudo Aí pega o vento aí Sim, lá emboca o vento naquele canto Tinha um quarto? Sim Vou ficar cá então E quem de vocês acertou será o que eu ia fazer depois? Quem será, quem será, quem será? Tomando nosso chimarrãozinho Dá uma olhada nessa erva, cara Eu ainda tô indignado Essa erva aqui foi o nosso amigo Silvio Que trouxe lá de carazinha Olha a quantia que ela é verde Que ela é verde E a quantia de espuma que faz A ideia Até então é subir lá em cima da cruz Pois tem um mirador lá Porém tá começando a chover aqui E pensa nos trovejão que tá dando Eu tava aqui dentro Foi só o tempo de eu esquentar a água pro mate Tirar as coisas da pop E olha só como é que virou O que virou o tempo Ali pra frente já tá chovendo E aqui tá pingando Outra coisa que eu queria comentar com vocês Olha só Eu porque quero acampar Gosto de acampar Quero trazer mais campings aqui pro canal Porém Aqui na pousada aqui da Dona Rosa Olha só Sai 3 mil pesos 3 mil pesos equivale a Não dá 15 reais Não 1.507 É, bota que dá 15 reais A hospedagem Com internet Com chuveiro quente Com uma caminha boa pra dormir Com café da manhã 15 reais galera É muito barato Sei lá Deus me deu um sinal pra não acampar hoje Tava montando a barraca Ventaninha doida Não sei se não quebrou a vareta da barraca Pra fazer o que Depois vou dobrar ela dentro do quarto Porque aqui fora o vento não deixa É Vamos ver se dá uma estiadinha Vou subir lá em cima No mirante da cruz Mostrar o povoado de Nova Perquitas Aqui pra vocês O tempo deu uma estiada Então vamos subir ali em cima Quero mostrar O povoado lá de cima Do mirante E parece que lá de cima Dá pra ver também A mineradora Perquitas Que está em torno de Mais ou menos 10 quilômetros daqui Porém Esses 10 quilômetros Por estrada Se ir ali em cima Do mirante Diz que dá pra ver A mineradora Vamos lá em cima Conferir isso aí então Pra subir aqui É um caminho meio Secundário Mas vamos dar um jeito E vamos subir ali em cima Eu comprei essas pargatas Perdi meu chinelo E comprei essa pargata Aqui na Argentina Olha só A trilha aqui Não é tão fácil Pra subir Mas devagarinho Vou chegar lá em cima Olha só Inventei de subir Meio rápido aqui Gente do céu Altitude judia Nossa senhora Vamos tomar no mate Pra refrescar Ai ai Tava conversando Com a dona Rosa Que é a dona da hospedagem Uma pessoa muito amável Adorável Uma pessoa nota 10 E a dona Rosa Falou pra nós Que ela não sente nada Altitude Só pra vocês verem Como o ser humano Se acostuma fácil Ser humano Se acostuma muito fácil Com as coisas Com os lugares Ai ai Ela diz que estranha Quando vai pro calor Quando ela vai pra capital Aqui de Ruhui Que é São Salvador De Ruhui Ai ai Ela diz Nossa Quando eu tô lá Eu fico mal E aqui que é alto Ela diz que se sente bem Lá embaixo Está então a mineradora Pirquitas E esse aqui embaixo É o povoado De Nueva Pirquitas Eu andei pesquisando E Segundo minhas pesquisas Esse povoado É um povoado Mais recente Ele foi se formando Através das pessoas Que iam se aposentando Ou paravam de trabalhar Lá na mineradora Ou novas pessoas Que começaram a trabalhar Na mineradora Então eles construíram Esse povoado Que levou o nome De Nova Pirquitas Nesse povoado Vive em torno De 40 famílias No total E é muito bonito Essa região galera Porque olha só É literalmente No meio das montanhas É um povoado A mineradora E depois você não encontra Mais nada Olha só Viemos daquela direção Ali está passando A Ruta 40 Onde ela segue Lá para baixo Nesse povoado aqui Tem um aspecto Muito legal Porque Todas as casas Que você olha Dá aquela impressão Assim Que falta terminar Sabe Quando você começa A construção E não termina Não sei se daqui Vocês vão conseguir ver Mas principalmente Nesse povoado Aqui do meio Tem muitas casas Que dá para ver Que falta terminar Tem material esparramado Ao redor das casas Tem construções Que começaram E não terminaram É interessante demais Gente Aquelas vãs Que estão lá embaixo Existem algumas outras Esparramadas Aqui no povoado São as vãs Que buscam Os trabalhadores Aqui no povoado Para levar Até a mineradora Existe Indícios Se não me engano É essa palavra certa Que existe Um povoado Mais alto Do que Nova Perquitas Porém Parece que não está Nada registrado Enfim Então Esse aqui É para ser o povoado Mais alto Aqui da Argentina Tem 4.140 metros De altitude É altitude Né galera 4.100 e poucos metros Acima do nível do mar Você está doido Amigão E como que pode Estava aquela ventania Doida antes Quando nós Estava armando A barraca E agora Parece que o vento Parou Já deu uma garoa Aqui na Nessa região aqui Porém foi só uns Pingos mesmo E nada mais Mas o tempo Continua fechado Olha só Como é que está E nada mais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quem de vocês lembra aí dos vídeos anteriores Quando nós pegamos Aquelas barreiras lá na Antes da cidade de Abrapampa Na Ruta 9 Conversando com a dona Rosa Lá da hospedagem Consegui entender o porquê Que muitos moradores aqui da província de Ruhui Estão fazendo greve Acontece que o O governo aqui da província de Ruhui Não libera o documento das terras Dos moradores aqui E parece que o governo quer trazer muitas mineradoras pra cá E a população tá ficando indignada com isso né Pois muitos deles tem que abandonar suas casas Suas terras Parece que não ganham nada Com isso E eles tão alegando que as mineradoras Poluem bastante a água Enfim Pois a água dos povoados aqui Vem das montanhas De nascentes De vertentes E tudo mais E A mineradora o que que elas fazem Elas cavam um poço pra eles E as vertentes que tem e tudo mais Acabam aqui secando Então mais ou menos é esse o motivo Do porquê muitos moradores aqui da província de Ruhui Estão fazendo greve E aqui não dá pra entender muito bem o que que é Parece um campo de futebol Porém não tem goleira Tem arquibancada Mas não tem Sei lá É um projeto de um campo de futebol pelo jeito E sobre as obras que parece que foi começado e não termina Olha só Essa aqui pelo jeito já tem um tempo Que foi construída Porém não foi terminada E assim são várias outras As casas também Muitas casas Parece que eles constroem E Hora que fechou Que deu pra não entrar dentro Tá bom No Brasil se acumula tijolo pra construir Aqui eles acumulam pedra Que legal gente Que cultura diferente sabe Tá passando por lugares assim É top demais Top demais mesmo É cultura diferente É pessoas novas É climas diferentes Lugares É fantástico E aqui vamos em direção Já tô trabalhando Pois enquanto a gente descansa Como se diz O ditado Enquanto descansa Puxa a pedra A vida do viajante é desse jeito Mas somente agradecer a Deus Eu nunca reclamo porque Eu tô realizando um sonho Tudo que eu tô vivendo hoje Realmente é a realização de um sonho É gratificante demais Então Então Agora vamos trabalhar mais um pouco Já são nove horas da noite O que que eu faço sempre Eu viajo com Três câmeras O drone A câmera do capacete E A câmera que eu tô gravando aqui Pra vocês Então Eu tento sempre Cada dois dias Pegar o computador Seja na barraca Seja numa hospedagem Num ponto de apoio Onde for Cada dois dias Eu gosto de Passar os arquivos Dos cartões de memória Pro HD Porque Nunca se sabe Pode perder um cartão de memória E se você tiver muitos dias gravado Pode perder muitos dias De vídeos E isso É o nosso trabalho Então digamos que iria perder trabalho Iria perder lembranças Iria perder conteúdo pra vocês Então no máximo Cada dois dias Eu tento sempre pegar o computador E passar os arquivos Isso eu levo sempre em torno de duas horas Fazendo isso mais ou menos Até que passe os arquivos Dos cartões de memória Pros HD Aqui eu tenho dois HD Mas por que dois janela? Porque são disco rígido Se fosse um SSD Assim como é o computador Tem menos chance de estragar O que que acontece? Isso aqui tem um disco rígido Que fica girando Então depende se você bater muito Ou ele tiver alguma queda Pode perder Então eu sempre faço Cópia pros dois HDs Pra se caso um dia perder um Tem o outro E depois disso Que passa os arquivos aqui Eu começo a edição Então O quarto É esse aqui Como eu mostrei pra vocês Olha só Tem duas camas de solteiro Não repare a bagunça Aqui tá nosso capacete Jaqueta Olha onde tá a barraca Aqui no canto Depois eu vou ter que dobrar Isso aqui dentro do quarto Porque lá no acampamento Onde nós tentamos Não deu muito certo Por conta da ventania Nem pra dobrar Nem pra montar a barraca Bom gente Vou trabalhar aqui E vou compartilhar os gastos Do dia de hoje Pra vocês E por incrível que pareça No dia de hoje Nós andamos 105 km Saímos do povoado De San Juan E Oros Onde passamos a noite E viemos até aqui Nova Perquitas Os gastos de hoje Ficou em 37 reais Gente Muito barato 7 reais de gasolina Por 3 litros de gasolina 15 reais Aquele almoço top Que nós almoçamos hoje E 15 reais Da hospedagem Gente 3 mil pesos Como que faz a conversão? Hoje a conversão No Easter Union Está 194 pesos Por 1 real Não sei quando vocês Foram assistir o vídeo Quanto que vai estar Mas vocês conseguem entender isso? 15 reais a hospedagem Gente Eu gosto de acampar Gosto de trazer vídeo Nos acampamentos Pra vocês Eu sei que fica um vídeo Bem mais interessante Porém Numa hospedagem Você tem uma caminha Melhor pra dormir Você tem uma internet Pra trabalhar Tem um chuveirinho quente Tem o café da manhã Que está incluído Por 15 reais 15 reais é uma Coca-Cola Que você compra Num posto de combustível Pra vocês terem uma ideia Vou mostrar pra vocês também O drone Que nós compramos Porque eu acho Que eu fiz tantos vídeos Depois que comprei o drone E não mostrei o drone em si Acredito que muitos de vocês Estão com curiosidade Pra saber qual que é O nosso novo drone Já que o nosso Lá no Uruguai Batemos E quebrou tudo Acabei que nem arrumando Está em casa Quando eu voltar Eu vou ver O que eu vou fazer Porque o outro drone Quebrou o gimbal E o gimbal Pra quem não sabe O que que é É a câmera E ela é algo Bem sensível Do drone E uma das coisas Mais caras também E além disso Perdemos a tampinha traseira Trancou Dois motor Das duas hélices Da frente Trancou Então não sei O que eu vou fazer Com o drone Não sei se compensa Arrumar Não sei Literalmente não sei Mas agora eu vou mostrar O drone novo Pra vocês Esse aqui então É o nosso novo Amiguinho sorriso O sorriso 2 É um DJI Mini 4 Pro O outro que nós tínhamos Era um Mini 2 Pensem numa máquina É esse drone galera Está sem a bateria Pois está ali carregando Algo bem legal De comentar com vocês É isso também Sempre que eu paro Numa hospedagem Além de trabalhar Com os vídeos Com as redes sociais Eu aproveito Pra carregar Todos os eletrônicos Sempre que dá Eu lavo roupa também Enfim Deixar tudo em ordem Pra gente sair Pra estrada No dia seguinte né Bom Olha só o drone Pensem numa máquina Galera É esse dronezinho aqui Ele Tem sensores 360 Essas bolinhas Que vocês estão vendo Aqui em cima Essas duas na frente E essas duas embaixo São sensores E essa bolinha aqui É uma luz Que acende a noite Caso ele sinta Que tem pouca Luminosidade Ele acende essa luz Pra fazer algum pouso Enfim Uma máquina top demais galera E tem o sígame Tudo incluído nele Eu sempre abro o coração Com vocês Vocês sabem disso E Hoje graças a Deus O Youtube Tá pagando a minha viagem Que Deus abençoe Que continue assim Que continue crescendo Mas a gente não sabe Essa é uma realidade Youtube Nada te garante Que você vai Se dar bem Durante muitos anos Não sei Não tem um Um roteiro Pra você seguir E que vai te garantir Alguma coisa Mas graças a Deus Hoje o Youtube Já paga a minha viagem Porque é uma viagem A baixo custo Tenho que citar isso também Eu gasto em torno de Aqui na Argentina Em torno de mil reais Por mês Pra viajar Então Tá pagando a viagem E eu consigo Ir melhorando Meu equipamento Coisa que eu fiz Nos últimos meses Todos os pagamentos Que eu tive Eu investi em equipamento Foi pagando a viagem E eu investi em equipamento Comprei o drone Comprei outras GoPro Enfim Mil e uma coisas aí Barraca Saco de dormir Todos os equipamentos E eu acho muito legal Citar isso pra vocês Porque do mesmo jeito Que eu comecei do zero Eu acho legal Ir mostrando pra vocês A evolução Bom gente E eu acho que por hoje Era isso Vamos ficando por aqui Na verdade o vídeo Vai terminar Mas eu vou trabalhar Bastante ainda Hoje eu vou aproveitar Que eu não tô muito cansado Quero ver se toco Até algumas horas Da madrugada Fazendo capa pros vídeos Editando vídeo Passando arquivo Enfim Não sei Vamos ver Se o sono não bater antes Gente Muito obrigado A você que chegou até aqui Se gostou do vídeo Deixe um like Deixe um comentário Se for possível Pode ser só uma carinha Uma caretinha Isso já nos ajuda bastante E no mais Fiquem com Deus Um beijão no coração de vocês E amanhã tem mais aventura Pela frente Pois se Deus quiser Vamos até a cidade de Susques Tchau, tchau galera Fiquem com Deus Boa noite E amanhã tem mais